O programa Cantinho de Futsal buscando sempre o melhor no futebol de salão e você com certeza vai ver aí tudo que é de bom no mundo do futebol de salão. O programa Cantinho de Futsal hoje aqui no Jardim, aliás, no Vila Vitória, em Mauá, cobrindo aí a especial. A equipe do Piratas conseguiu aí uma bela vitória sobre a equipe do Jardim Silvia. Aí está a equipe do Jardim Silvia, em especial do nosso amigo Jay, que vai enfrentar a equipe dos Piratas, do nosso amigo Rubão, em especial o Rubão. Olha aí o Rubão ali, presidente dos Piratas, pessoal do Pirata aqui, em especial o pessoalzinho ali, bem à vontade aqui no ginásio do Vila Vitória, em Mauá. Para mais um grande jogo, em especial para você aqui, pela especial da cidade de Mauá, exclusivo para você. Programa Cantinho de Futsal, exclusivo Piratas, que joga aí contra a equipe do Jardim Silvia, do nosso amigo Jay, em especial. Os torcedores aí, bem à vontade para assistir a essa grande partida pela especial da cidade de Mauá. E com certeza é um grande jogo, você vai ver. Ali, o Jay. Programa Cantinho de Futsal, junto com você, a equipe de branco, é a equipe do Jardim Silvia, que já tocou uma bola errada por ali. A bola saiu pela lateral. E o Piratas, que vem ali com o Rafa, já tocou por ali. O Tucci recebeu ali pelo meio e já disparou um chutão de longe ali, a bola passou pela linha de fundo. Primeiro tempo de jogo, 0x0, programa Cantinho do Futsal, aqui. O Thiago já disparou um chute de longe ali. O Luquinhas, que recebeu pela esquerda e chutou cruzado para marcar aí o primeiro gol da equipe do Jardim Silvia. A bola saiu pela linha de fundo. O Hugo recebeu pela esquerda aqui, fez um totózinho por cima para marcar aí o gol de empate. Um chute forte, o Thiagão inteiro na jogada fez a defesa. Um chute forte, o Thiagão inteiro na jogada fez a defesa. Um chute forte, o Thiagão inteiro na jogada fez a defesa. Dessa vez foi o Tucci. O Tucci aproveitou o lance ali do erro do Thiago, que saiu pelo meio e disparou um chute forte. A bola saiu pela linha de fundo ali. O Hugo sai pela esquerda aqui, tranquilo, e disparou um chute. A bola, mais uma vez, saiu pela linha de fundo com muito perigo para o goleiro Thiago. Um a um, programa Cantinho do Futsal e você, tudo a ver, tudo a ver. Sufoco da equipe do Piratas com o Ceará e o Tucci. Primeiro tempo, nove minutos jogados. Um a um, pô. Olha o chute do Henrique, que recebeu pelo meio e chutou forte a bola. Passou ali, mas tirando tinta da trave do goleiro Thiago. O Rafael recebeu bala-bola ali no Bituca. Ele chutou completamente para fora. O gol do primeiro tempo, Piratas, um. Jardim Silvia, também um. Vamos para o segundo tempo, aqui no Vila Vitória. Para mais uma rodada da especial daqui da cidade de Mauá. Programa Cantinho do Futsal e você, tudo a ver. O Willian. O Willian recebeu ali pelo meio. Carregou e disparou um chute forte para marcar aí o segundo gol. E o gol da virada da equipe do Piratas. Piratas, dois. Jardim Silvia, um. Olha, mais uma vez o Willian recebeu ali no pivô. Virou e chutou para fora. Para a sorte do goleiro Thiago. O João chutou forte e o Giovani. Interno na jogada fez a defesa ali, evitando o voo de empate da equipe do Jardim Silvia. Programa Cantinho do Futsal e você, tudo a ver. Mais uma vez o Ceará chutou a bola para fora. Programa Cantinho do Futsal e você. O Ceará recebeu sozinho e deu um totozinho por cima do goleiro Thiago e a bola saiu pela linha de fundo. O Cleiton chutou sozinho para a marcada aí. O terceiro gol do Piratas. O Cleiton chutou sozinho para a marcada aí. Bela jogada da equipe do Piratas pela esquerda. O Tuti recebeu sozinho e disparou um chute. A bola bateu ali no Kleber, evitando ali o gol da equipe do Piratas. Belos toques de bola do Piratas. O Ceará recebeu para marcar aí o quarto gol. O quarto gol da equipe do Piratas. Piratas, quatro. Jardim Silvia, um. O Kleber, que havia atirado um gol minutos atrás, agora ele apareceu por ali e fez o segundo gol da equipe do Jardim Silvia. Jardim Silvia aproximando aí no placar. O goleirão Thiago apareceu aqui pela esquerda e disparou um chute forte para marcar aí o terceiro gol da equipe do Jardim Silvia. Que vem crescendo, que vem crescendo, que vem crescendo e querendo aí o seu gol de empate. O William aproveitou ali o erro e chutou para marcar aí o quinto gol da equipe do Piratas. Final de jogo, Piratas 5, Jardim Silvia. Três, especial da cidade de Mauá. Você vê aqui no programa Cantinho do Futsal. Estou aqui com o Hugo. Hugo, você que deu a liberdade para a sua equipe ficar bem à vontade com um gol, né? No primeiro tempo. É, a gente já tomamos o gol, mas rápido ali, conseguimos empatar comigo ali. Mas a equipe criou bastante. Nós podíamos ter matado o jogo antes já. E aí, viemos 4x1, demos uma cochilada, tomamos 4x3, acabamos complicando o jogo. Mas aí no finalzinho o William conseguiu fazer o 5x3 ali e ficamos mais tranquilos de novo. Agora o Ceará que está por aqui escondido, Ceará. Chega aí, Hugo. Não vai embora ainda não, rapaz. Não acabou ainda não. O cara já está querendo ir embora, namorar. Então, o Ceará que também teve várias oportunidades no primeiro tempo. E agora também no segundo tempo, né, Ceará? Um jogo meio complicado hoje. Tem que parabenizar a equipe deles aí, que deu muito trabalho para a gente. A gente teve algumas oportunidades e não conseguiu colocar a bola para dentro. Mas graças a Deus no final deu tudo certo, né? Porque o importante sempre é a vitória. Agora, Hugo, mais uma vitória bonita. A equipe está chegando aí devagarzinho, né? É, a gente está se encaixando. Agora a meta é conseguir o máximo de vitórias possíveis na primeira fase, para poder classificar em primeiro. E depois ir com mais tranquilidade para o playoffice. Hoje, dois, dois, uma rodada até especial com vários jogos bons aqui no Vila Vitória. E com certeza, o Piratas saiu aí com uma vitória maravilhosa. Só queria só parabenizar o Campeonato de Mauá, que eu já jogo aqui há uns 5, 6 anos. E esse é o ano que eu estou vendo que o nível está muito forte. A gente tem que estar bem preparado, que as equipes vão ser jogos bem difíceis. E a equipe do Piratas está pronta para enfrentar qualquer adversário. Obrigado, Hugo. Obrigado a vocês aí. Valeu. Valeu, mulher. No primeiro tempo estava difícil. No segundo tempo, a equipe do Piratas veio com uma outra logística. E conseguiu aí uma bela vitória, embora a substituição que você foi fazendo ali deixou a equipe tranquila. Boa noite, pessoal. Jogo contra o Silva é sempre jogo difícil. A equipe do Gé a gente conhece. Trabalhei junto com ele já. A gente sabe que o Gé sempre monta time forte. Sabia que hoje seria um jogo difícil. E a especial de Mauá é assim. Não tem jogo fácil. Na nossa chave são jogos desse nível. E o jogo hoje foi bom. O jogo hoje foi bom. A equipe do Silva jogou bastante, jogou muito. A gente tentou encaixar o nosso time, porque tem muitos jogadores que não jogaram juntos ainda. E eu acredito que o resultado foi um resultado justo. A gente sofreu um pouco ali no final. Mas assim, vamos continuar caminhando aí, que ainda tem muito jogo bom aí pela frente. Agora, para vocês, a segunda rodada. O primeiro jogo foi assim, também complicado, já que vocês pegaram lá o Dinamo Bin Laden? Sim, Dinamo Bin Laden é um dos favoritos, né? Também da especial. A gente cota aí que eles têm um dos times favoritos para chegar. A gente fez um grande jogo. A equipe do Xinho, o Xinho sempre monta times bons aí. Foi dois a dois. O jogaço, quem veio, comentou que foi jogo de Liga Nacional. Pelo naipe do pessoal que estava jogando, dos jogadores, pelo nível. E assim, uma vitória, um empate. Vamos ver as outras próximas três rodadas aí. Com certeza o Piratas, com a equipe que está, vai conseguindo aí resultados maravilhosos para tentar chegar aí em boas colocações na especial daqui da cidade de Imauá. Ô Rubão, forte abraço e boa sorte para você aí nos próximos jogos. Obrigado. Obrigado, Sininho. Valeu, pessoal. Fiz um gol, né? Podendo ajudar a equipe, mas não podemos contribuir com a vitória. Mas é o time deles é um elenco muito forte. Treinam todo dia jogadores do ABB. Chega aí, Zé. Mas não temos que falar. O campeonato está aí, vamos para cima deles. O time que vier, nós vamos bater de frente. Não temos que falar que a gente perdeu o primeiro jogo, vamos recuperar no segundo. Começamos o campeonato hoje. Com certeza hoje é a primeira partida da equipe do Jardim Silvia. O Zé preparou aí uma equipe forte. Infelizmente, a equipe do Piratas também veio muito forte, né, Zé? Ah, Sininho, não vai ter jogo fácil nesse campeonato. A gente sabe disso. É montar, igual estávamos para os meninos agora. Dá continuidade, tem que vir todo jogo. Vim um, não vim outro, mas não vai ter continuidade do campeonato. Faltou muita peça nossa também. Horário, sete horas da noite. Complicado. Passou na Globo esse jogo aí, Sininho? Com certeza vai passar no cantinho do futsal, que vai mostrar esses cinco gols aí, cinco a três, que foi, na verdade, que você quase, quase, quase ali chegou, né? É, foi detalhe, que nós falamos, quem errar menos, ganhou o jogo. Três bolas, mas deu para os caras, os caras vão ver. Juízes também de parabéns, não tem que reclamar, também tem que ter a hora de perder, elogiar os caras. É um jogo bom, é um jogo bom. E agradecer seu trabalho excelente, assim, continua aí dando continuidade, está monstro. Tá bom? Tamo junto, cantinho do futsal aí. Falamos aqui com o Jay, grande treinador da equipe do Jardim Silvia.